Fala aí, beleza? Vim aí, pessoal, trazer mais um vídeo aí sobre esse universo online e vim falar um pouquinho aqui sobre o skill point, porque tem algumas pessoas que perguntam por que fazer skill point, para que serve skill point, porque skill point não serve de nada. Bom, o que eu tenho para dizer é o seguinte, skill point é uma coisa muito importante no jogo, tá? Você que busca ali se tornar um jogador forte, ali com seus atributos bem altos ali, dependendo da role que você estiver jogando, entendeu, pessoal? A skill point, ela faz parte desse pacote, tá? Então, tem que correr atrás, você que está upando aí, para alcançar o nível mais alto do jogo, que é o CR ali, se você tiver um CR muito alto, mas se você não tiver uma quantidade de skill point ali razoável ou necessária, vai deixar desejado, pessoal, entendeu? Então, eu vim aqui só para dar uma clareada, tá? O que é skill point e para que serve. Então, vamos lá. Pessoal, skill point, você vai adquirir esses skill points como? Fazendo feats. Feats nada mais é, porque são os desafios que o jogo proporciona para você estar fazendo ali dentro da DLC, dessas missões ali que você estiver fazendo, você vai completar ali uma determinada quest, tá? Vamos falar assim, uma determinada quest, você vai gerar, vai completar uma feat e essa feat vai contribuir lá para seus skill point, beleza, pessoal? Então, como que você vai fazer feats? Ou como você vai consultar as feats que você tem para fazer? Você vai fazer assim, você vai vir aqui, tá? Nessa tacinha aqui, ó, tá vendo aqui? Entra nela, tem essa opçãozinha aqui, feats, beleza? clica nela, clica nela, aqui ela vai dar o sumário, tem o personagem de tudo quanto é progresso de feat que você já fez e acho que você deixou de fazer. Tem aí os meus status aí, não vem o caso, só estou aqui para dar uma clareada para vocês, tá? Tem aqui as progressões aqui para você poder consultar as feat que falta para você fazer, onde você tem, tá ok? Não vou mentir, é uma coisa que não é tão fácil, dá trabalho, é uma coisa trabalhosa você conseguir fazer feat, tem feats que são facinhas de fazer, tem outros que você já requer um pouquinho mais de atenção, tá? Trabalha em equipe, principalmente nas alertas e nas raids, tá? E não depende só de você, depende de um grupo, mas isso aí você vai aprendendo com o tempo. E como funciona isso, skill point, é só eu fazer uma feat pronta? Não. As feats, elas são divididas em três partes, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, ah, aqui, aqui tá bem explicadinho. Em três partes, se você repara ali, tem um progresso ali, ela tem lá uma estrela, duas estrelas e três estrelas. O que que é isso? É, cada feat, ela tem um valor, tá? E quanto maior a estrela, maior esse valor. Então, se você fizer uma feat que ela tem uma estrela, ela vale dez pontos. Se você fizer uma feat com duas estrelas, ela tem, ela vale vinte e cinco pontos. E se você fizer uma feat com três estrelas, ela vale cinquenta pontos. Mas, por que isso? Porque é o seguinte, pessoal, se você olhar lá em cima, lá, nesses skill point, fits, points, você vai ver lá que eu tô sessenta barra cem. Então, o que que é, pessoal? Tá vendo lá a progressão em verde? Quando aquela barrinha verde encostar lá no final, é porque eu fiz uma skill point. E, como é que eu faço isso? Fazendo as fits, tá? Eu vou atingir lá, de barra sessenta, eu vou atingir barra cem. Mas, por que isso? Porque, é aí a grande verdade, pessoal, a cada cem pontos de feat, você faz uma skill point. É, é isso mesmo, a cada cem pontos de feat, você faz uma skill point. Então, pessoal, é um pouquinho trabalhar, dá um pouquinho de trabalho, sim, mas é uma coisa que vale a pena. É uma coisa divertida de fazer, vale a pena por causa do desafio. E, como eu tô dizendo, é muito importante, sim, o que você está fazendo, tá? Vale muito a pena, entendeu, pessoal? Então, façam as suas fits, sim. Precisou de ajuda? Procura na sua liga, procura o seu amigo. Se você tiver com alguma dificuldade, olha, dá uma olhadinha na internet, escreve o nome da feat lá, entendeu? Então, corra atrás, faça, porque vale muito a pena, entendeu, pessoal? Não adianta você só estar lá com a sua, com a sua, com o seu CR alto, tá, desculpa, com o seu CR alto e ter pouca skill point. Por quê? E por que das skill? As skill point, elas vão contribuir para isso aqui, pessoal. Se você olhar aqui, ela contribui para os seus status. Entendeu, pessoal? Ela vai contribuir para isso aqui, ó. Might, a sua defesa, a transmitilização, dependendo da role que você estiver utilizando. Então, as skill point, quando você fizer uma distribuição lá nas armas que eu vou mostrar, você vai ver que vai aumentar bastante aqui os seus atributos. Tá ok, pessoal? Você equipa ali, bota a sua armadura, mas ela vai te dar um certo valor só de status que você quer atingir. E se você distribuir as skill point em cima desses status lá na arma onde eu vou mostrar, isso aqui vai aumentar e aumenta consideravelmente. E como funciona? Você vai vir aqui, ó. Essa mãozinha fechada, né? Você vai ver aqui que eu tenho ali o meu valor de skill point, tá? Eu tenho ali um certo valor. Eu gostaria de ter mais, mas estou correndo atrás. E você vai vir aqui nessa opção aqui, ó. Skills, tá? Entra aqui. Você vai ter essas duas opções, que é a do super speed, que é o movimento que eu estou usando. Tem algumas pessoas que usam fly e tem o acrobata. Eu estou usando aqui o super speed, beleza? Mas vamos para o que interessa. O que interessa é aqui, nas armas. Eu estou usando a brawling. Vamos lá. Skill point. Como é a distribuição de skill point, eu fiz essa árvore aqui, tá? Eu fui distribuindo. Como eu jogo de DPS, no momento estou de DPS, distribuir de acordo com o que um DPS precisa, tá? Para causar ali o dano e para aumentar os atributos que é específico do DPS. Fiz isso em todas as armas, porque eu já alcancei o número de skill point necessário para poder ir habilitado de todas as armas, tá? Então, pessoal, você... Então, é muito importante fazer skill point, sim, tá? Corra atrás do seu speed, faça um skill point. Não deixe de fazer. Vale muito a pena, não é muito. Se você quer se desenvolver no seu universo online, quer se tornar um jogador, tá? Se tornar razoável, ali você tem que realmente fazer skill point, tá ok, pessoal? Espero ter ajudado aí, só uma esclarecida, né? Um tutorial, mas um bate-papo sobre skill point, tentando dar uma clareada na mente de quem acha que skill point não é importante. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí. Na próxima aí, vou trazer mais um vídeo aí, tentando esclarecer mais algumas dúvidas, tentando dar mais uma luz para a rapaziada que está chegando nova aí no jogo, beleza? Tamo junto, beleza aí, valeu!